Fala o vento, my car says me see Glitch de passar carro para o amigo no complexo E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês um novo glitch para você conseguir pegar qualquer carro de graça no GT Online carro do seu amigo inclusive os carros da nova atualização do GT Online Pessoal, antes de mostrar para vocês o método eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais se você não for inscrito no canal por favor se inscreva e ative o sininho marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum se você já for inscrito no canal muito obrigado também Pessoal, eu gravei esse vídeo usando as minhas duas contas então eu vou mostrar para vocês o passo a passo prestem atenção não pule o vídeo dá like nesse vídeo agora já comenta depois que você fizer ou antes que você fizer também fala, vou fazer depois volta aqui fala, deu certo para eu tirar alguma dúvida caso tenha mas se você fizer sem pular o vídeo seguindo todos os passos que eu vou mostrar para vocês vai dar certo para vocês também ok? detalhe importante primeira dica se em algum momento não der certo o que você vai fazer? você vai fechar o jogo e vai voltar para o jogo não é para repetir o glitch trocando de sala ou ficando na mesma sala não simplesmente você fecha o jogo volta para o jogo convida teu amigo para a tua sala e começa tudo de novo uma sala de convite sem nenhum problema combinado? então vamos lá outra coisa eu vou deixar para vocês serviços bugados lá no cassino que vão aparecer para vocês na descrição desse vídeo vocês precisam adicionar esses serviços nos favoritos de vocês fechou? então vamos lá bora para o método você vai precisar pegar um carro de rua e colocar dentro do seu complexo detalhe importante o seu complexo precisa estar cheio e ter uma vaga para você colocar o carro de rua lá dentro ok? então pega um carro de rua e leva para o seu complexo depois que você levar o carro de rua para dentro do seu complexo você vai precisar ir até a sua penthouse depois que você adicionou o serviço bugado que está na descrição desse vídeo o serviço para a sua plataforma deixa eu devolver minha moto aqui entra na sua penthouse lá na penthouse o que vai acontecer? logo na porta de entrada ou saída tanto faz nessa porta aqui do lado direito o pessoal do Playstation 4 o serviço está lá dentro da parede então basta eu encostar aqui no canto e aqui onde aparece o menuzinho eu coloco o cursor em cima do funcionamento e aperto X e seta para a direita ao mesmo tempo para entrar no serviço e entrar no estacionamento ao mesmo tempo então é X e seta para a direita lembrando que o serviço bugado está dentro da parede aí seta para a direita e X juntos ao mesmo tempo o X é a tecla para você apertar para entrar no estacionamento mas é junto X e seta para a direita entrou no lobby você vai dar bolinha para sair confirma o alerta você vai cair no limbo você não pode morrer se você morrer o que você vai fazer? repete o método mas aí eu recomendo fecha o jogo volta para o jogo ok? se morrer fecha o jogo volta para o jogo começa numa sala nova não é trocando de sessão não agora nós vamos até o estacionamento aqui do cassino mesmo e aí eu vou colocar algumas bombas adesivas umas 5 mais ou menos nessa localização nessas vagas coloca aqui são 1, 2, 3, 4, 5 nessas vagas que ficam de frente para o cassino eu vou colocar de novo porque eu achei meio ficou meio distante vamos fazer de novo vou colocar mais ou menos bem aqui no meio 1, 2 e por que eu vou fazer isso? pessoal vou colocar 5 nessas 5 vagas aqui porque quando eu chamar o veículo pessoal o veículo que está lá no complexo o carro de rua ele vai aparecer ali em uma dessas vagas agora eu vou pegar um carro de rua vou pegar um carro de rua relativamente bom um quadradinho que dê para o meu amigo que é a minha conta secundária isso aqui mesmo vai para que ele possa virar o meu carro lá no meu complexo bora para o meu complexo chegando no complexo chegando no complexo eu já chamei o outro caminhão que vai virar esse aqui que está com a minha outra conta vou colocar nessa posição com esse menu aberto apenas para eu colocar na posição certa agora eu vou tirar o menu vou ficar no alerta na tela preta do alerta pessoal agora eu vou trocar de conta vou pegar o outro controle então vai mudar a câmera vai dar uma tela preta aqui vou conectar o outro cabo e agora eu vou virar esse carro aqui lembrando né você vai precisar da ajuda de um amigo mas se você tiver dois consoles você pode fazer como eu estou fazendo aqui não virou direito vamos de novo se eu perceber que está demorando muito o carro está voltando o que eu vou fazer quando ele estiver com as quatro rodas para cima eu vou pegar o meu outro controle que está no alerta ainda e vou confirmar no X não pode tirar o carro daqui de cima se não ele sai do alerta tá bom pessoal e acaba entrando no complexo vamos lá mais uma vez aqui assim que virar eu precisei dar um corte no vídeo aqui mas vamos lá agora vou apertar X quando o carro estiver virando na próxima vez aliás ele estiver com as quatro rodas para cima eu já vou pegar o outro controle e já vou confirmar o alerta não é possível pessoal dá uma olhada nisso ai caraca vamos lá X perfeito agora pessoal eu vou sair do carro aqui na outra conta você não vai cometer você não vai morrer tá bom você não se mata agora vou trocar o controle já saí do carro saí do carro perfeito confirmei o alerta primeiro né e ai apertei triângulo para sair do carro agora é o seguinte o que nós vamos fazer o meu amigo vai chamar o carro que vai me passar e eu vou ligar para o mecânico e vou explodir o carro ele vai nascer lá vai aparecer lá no estacionamento né e eu vou explodir o carro estou trocando de conta de novo aqui para chamar o carro da nova DLC né que eu vou passar para o meu amigo ou melhor para a minha outra conta chegou o carro ali vou trazer ele aqui para próximo evita de ficar movimentando o outro jogador o jogador que está bugado deixa ele aqui vou trocar de conta de novo e lembra que eu ia ligar para o mecânico pronto agora eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar o veículo que está dentro do complexo o carro de rua o que que vai acontecer ele vai aparecer lá no cassino estacionamento do cassino aí eu vou colocar a seta para a esquerda vou explodir o veículo preste atenção cadê aqui o complexo deixei ele na primeira posição para ficar mais fácil tá bom de preferência deixa também o seu na primeira posição mas pode fazer em todas as vagas agora apareceu lá vou colocar a seta para a esquerda o carro vai explodir apareceu a mensagem você entra no carro do seu amigo e vai na bolinha amarela vamos lá vai por aqui por cima coloca aqui perfeito por isso que eu digo glitch fácil fácil funcionando aproveitem aproveitem o que já peço para vocês darem like no vídeo compartilharem com os amigos nas redes sociais quem não é inscrito no canal ainda for se inscreva ative o sininho marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum se você já for inscrito no canal muito obrigado também detalhe importante agora vai aparecer aquela mensagem para você substituir você não substitui você cancela porque o carro já está na vaga certa está vendo ele aí você cancela esse alerta cancelou o alerta o carro já é seu agora tem uma outra coisa esse carro ele fica bugado até você fechar o jogo voltar para o jogo se eu levar o carro lá fora automaticamente eu sou expulso dele porque ele ainda vai pertencer ao meu amigo vai ficar bugado o que você tem que fazer então antes de fechar o jogo você precisa trocar o traje fazer alguma alteração no seu personagem esperar carregar a bolinha amarela no canto inferior da sua tela aí sai com o carro lá fora aí espera as riscos do carro aí fica uns 30 segundos um minuto na sessão e aí sim você pode fechar o jogo ou voltar para o jogo combinado? porque senão você vai perder o carro simples assim beleza pessoal? não é massivo você vai ter que fazer sempre esse método dessa forma por enquanto vai ser assim outro detalhe importante faça junto com o vídeo preste atenção em todas as dicas que eu dei que vai dar certo para você perfeito? um grande abraço para vocês e até mais pessoal like no vídeo hein um grande abraço para vocês